Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom pessoal, eu tô aqui trabalhando e eu resolvi responder aqui pra vocês uma perguntinha que eu recebo bastante e eu vou responder e vou trabalhar. Gente, que eu tô fazendo aqui algumas florzinhas de EVA. Qual que é a pergunta? Camila, dá dinheiro trabalhar com encadernação? Camila, você consegue sustentar a sua casa trabalhando com encadernação? Então, Camila, você acha que vale a pena trabalhar com encadernação? E eu vou falar aqui pra vocês, gente, a minha experiência, tá? Não é a experiência da outra pessoa, não é a experiência que você vai ter. Eu vou falar aqui da minha experiência. Ninguém é igual a ninguém e nenhum trabalho é igual o outro. Bom gente, quando eu comecei a trabalhar com encadernação, eu não imaginava que eu ia trabalhar com encadernação. Eu nunca imaginei, gente. A encadernação pra mim, a agenda, essas coisas, sempre foi algo que eu era apaixonada na minha infância, sabe? Eu acho que a maioria das meninas, né, quando é nova, adolescente, o que mais gosta é de ir na papelaria comprar as coisas. E pra mim, trabalhar com encadernação era algo impossível, sabe? Era algo que não é uma pessoa que fazia, era uma máquina, era uma fábrica. Era isso que eu pensava, gente. Que era impossível uma pessoa fazer isso, né? Fazer caderno, fazer agenda. Mas aí, eu comecei a assistir vídeo, sabe? Vi algumas pessoas trabalhando, vi que era possível. Só que mesmo assim, eu pensava, meu Deus, não, não vai dar, é muito caro. São muito material que eu tenho que comprar, deve ser um absurdo de caro, então, deixa pra lá. Mas aí, gente, eu não tirei da minha cabeça e comecei a pesquisar. Eu pesquisei sobre encadernador, eu assisti vídeos de como que é encadernar, sabe? Os principais vídeos que eu assisti, gente, foi de passo a passo. Por exemplo, fazendo uma agenda do início ao fim. Eu assistia isso, por quê? Porque assistindo esses vídeos, eu iria conseguir ter uma ideia, né, do que eu iria precisar, de como que é. E aí, eu comecei a assistir muitos desses vídeos e vi que não era tão difícil, que não tava muito longe da minha realidade. Começou a chover, gente. Talvez vai fazer barulho de chuva. E que não seria impossível se eu começasse a trabalhar. E aí, eu comecei a fazer a listinha, gente. Comecei a fazer a listinha de tudo que eu ia precisar. Comecei a fazer a lista, a pesquisar os preços. Comecei a fazer tudo. E aí, eu vi mais ou menos do que eu ia precisar e fiquei com a minha listinha, gente. Fiquei. Todo o dinheiro que eu pegava, eu investi em algo daquela listinha, né? O investimento mais caro que eu fiz foi a encadernadora. A minha encadernadora, pra quem me acompanha aqui, sabe que é a T-Sync. E eu tô bem satisfeita com ela, gente. Não tenho o que reclamar. Né? Então, eu investi nela e ela, na época, acho que foi entre 600 e 700 e poucos reais. Que eu comprei parcelado no Mercado Livre. E aí, vem a laminadora, que eu comprei uma bem baratinha, da Meno. Tem tudo vídeo sobre isso, gente. Quando eu comprei tudo e vim aqui dar notícia pra vocês que eu ia trabalhar com encadernação, eu mostrei pra vocês tudo que eu tinha comprado, tá? Tem vídeo aqui. Mas, gente, eu confesso pra vocês que não era a minha pretensão, sabe? Eu comecei a trabalhar com isso, primeiro, porque era meu sonho, né? E, segundo, porque eu vi a possibilidade. Mas, no começo, gente, eu não me animei muito. Não me animei, tanto que eu demorei pra fazer a minha primeira coisa. Os meus materiais chegaram todos e eu não fui aquela pessoa que tava, ai, meu Deus, preciso fazer alguma coisa. Não, eu demorei um pouquinho, sabe? Eu não tava, assim, tão animada porque eu pensei que... Na verdade, eu pensei que não ia dar em nada, gente, porque eu não imaginava que isso iria dar dinheiro pra mim, né? E, ai, eu só fiquei, assim, esperando. Ai, eu fiz o meu primeiro caderno, de boa, devagar. Ai, eu fiz o meu... Fui criando o meu portfólio bem devagar, gente, bem devagar. Sabe? Eu fiz um livro, um kit do bebê, fiz o kit da Jus. Fui fazendo as coisas devagar, mas não divulgava ainda, gente. Não divulgava, eu fiquei um bom tempo, assim, devagar e não divulguei. Burra eu, né? Poderia ter logo começado. Mas eu queria, primeiro, gente, ter uma noção, porque eu era uma pessoa que eu nunca tinha feito nada disso. Eu não tinha ideia de como seria isso, né? O que me ajudou muito também foi o curso da Ju, né? Que eu sempre indico aqui pra vocês, o curso da Ju. Então, me ajudou demais, né? Abriu o meu caminho sobre como que era, né? Os primeiros passos me ajudou muito. E aí, gente, eu comecei. Eu comecei logo no final do ano, né? Então, o final do ano é a melhor época pra quem quer começar a trabalhar com encadernação. Por quê? Porque é a época que as pessoas estão comprando agendas pro próximo ano, né? Então, eu me dei muito bem, gente. Então, logo no começo, o que me ajudou muito, gente, o que me ajudou muito a conseguir foi que logo no começo eu fiz o kit da Jus, né? Fiz o kit da Jus, que é de confeitaria, e enviei pra ela, porque era parte do meu portfólio, então eu dei de presente pra ela. A Jus, ela tem um canal aqui. Então, ela divulgou o meu trabalho. Então, foi muito bom, gente. Veio muitas pessoas através dela, muitas pessoas adquiriram o kit que eu tinha feito pra Jus. Então, isso me ajudou muito, né? Eu não posso falar pra vocês que se eu não tivesse o canal, se eu não tivesse enviado pra Jus, eu não sei como estaria. Mas, se você não tem canal, se você, sabe, é uma pessoa que não é igual eu, que tem canal, procura uma youtuber que você gosta, envia pra ela, troca, faz uma parceria com ela. No começo, gente, vocês vão ter que dar as coisas de graça pros outros, pra fazer seu portfólio, pra divulgar. Então, eu dei bastante coisa de graça, sabe? Não acho que eu perdi nada com isso, pelo contrário, eu só ganhei. Então, o começo é assim. Então, envia pra uma youtuber que você gosta, pra uma blogueira da sua cidade. Se você não vai enviar pelo correio, envia pra uma blogueira. Fala pra ela, ah, posso te enviar tal coisa? E envia pra ela, ela vai divulgar e as pessoas vão te procurar. Então, isso me ajudou muito. E aí, gente, as coisas foram acontecendo, sabe? As coisas foram acontecendo. Muitas pessoas vêm pela Jus. Depois, eu também dei um kit do bebê pra uma amiga aqui da minha cidade. Muitas pessoas vieram aqui da minha cidade, sabe? E aí, as pessoas começaram a conhecer o meu trabalho. Sempre que eu ia postar uma foto no Instagram, eu marcava a hashtag da minha cidade, a localização. Eu colocava a localização da minha cidade. Então, isso foi o que me ajudou muito. E é o que eu indico vocês a fazer no começo, sabe? Dá pra pessoas que você sabe que vai te ajudar com divulgação, que vai te ajudar. Foi isso que eu fiz. Agora, vamos lá pra pergunta. Mas eu tô contando a história, gente, pra vocês verem como é que é desde o início, né? Então, como eu comecei logo no final do ano, eu consegui vender muito, gente. Muito mesmo. Foram novembro, dezembro e janeiro também. Janeiro nem tanto, mas novembro, dezembro foi o mês que praticamente eu mais ganhei. Assim, na minha vida, pra falar a verdade, gente. Só que assim, gente, eu sempre tive aquela ideia na minha cabeça que eu só ia conseguir vender novembro e dezembro. Por quê? Porque é quando as pessoas compram pra agenda, né? Mesmo assim, eu já tinha ouvido falar que não é só isso, que depois tem coisas de beber, tem várias coisas, né? E o meu, sempre o meu carro-chefe, sempre foi caderno de pedidos, gente, sempre foi. Desde quando eu enviei pra Jus, muitas pessoas procuraram caderno de pedidos e até hoje procuram caderno de pedidos. Vocês veem o tanto que eu faço, né? Então, caderno de pedidos não é só no final do ano, né? Embora depois que a pessoa compre, demora um pouquinho pra ela voltar a comprar, né? Porque tem bastante folhas. Mas aí eu vivi, gente. Vivi novembro, vivi dezembro. Em janeiro eu acho que diminuiu um pouquinho. Aí eu pensei, sabia. Fevereiro, gente, diminuiu bastante. Falei, sabia. Ou é a pandemia ou é porque diminui mesmo. Mas eu preciso ter o meu primeiro ano. Eu preciso ter a minha primeira experiência, né? O meu primeiro ano. E continuei, gente. Eu, assim, quando eu comecei a trabalhar com papelaria, eu fui deixando o EVA. Quando eu comecei a trabalhar com encadernação, eu fui deixando a papelaria. Mas eu nunca pensei, gente, em deixar tudo de vez. Sabe? Eu nunca pensei. Porque se eu não tô recebendo encomenda de uma coisa, eu recebo de outra. O duro é quando eu recebo encomenda de tudo junto, né? Que é papelaria, EVA e encadernação. Aí é difícil conciliar. Mas eu nunca deixei de trabalhar. Algo que eu acho que eu deixei de trabalhar, gente, só faço assim pra pessoas conhecidas, é o EVA, né? Painel de EVA, não faço mais por encomenda. Centro de mesa de EVA, não faço mais por encomenda. Embora seja difícil aparecer essas encomendas. A única coisa que eu faço de EVA agora é bolo, né? Que, inclusive, eu tô com um aqui, ó. Bolo eu ainda faço. Mas eu fui deixando. Papelaria, gente, eu não pretendo deixar de trabalhar por enquanto. Eu não recebo muitas encomendas de caixinha de festa, essas coisas eu não recebo. Então, dá pra eu conciliar as poucas que eu recebo com a encadernação. Mas hoje em dia, gente, o que eu mais faço é a encadernação. Em fevereiro diminuiu um pouco, gente, mas eu acho também que foi pela questão da pandemia, né? Porque não tá fácil pra ninguém. As coisas não estão fáceis, então talvez por isso diminuiu um pouco. Mas agora, gente, voltou com tudo. Agendas eu quase não faço. Agora é bem difícil eu fazer agenda. Mas caderno de pedido, kit do bebê, devocional. Essas coisas, gente, as pessoas compram o ano inteiro, as pessoas presenteiam o ano inteiro. Então, é algo que não vai parar, né? Por mais que diminua, no final do ano tem aquele aumento drástico com agendas. Depois diminui, não acaba, gente. Até o momento a minha experiência não acaba. Esse mês de abril foi um mês, gente, que eu tive muita encomenda. Muito mesmo. Vocês veem aí o tanto de rotina de encomenda que eu tô gravando pra vocês. Às vezes, por ser picadinho, vocês não conseguem perceber. Mas eu tive muita encomenda. Pra muitos pode parecer pouco, gente. Mas pra mim, que faço tudo com muito carinho, muito detalhado, sabe? Cada detalhe, cada caderno demora pra fazer. Pra mim foi muita encomenda e que eu tenha medo de até não dar conta, gente, né? Baseada na minha vida, que não é só aqui. Então, esse mês foi um mês muito bom pra mim, gente. Muito bom. E eu nem fiz nada pro Dia das Mães, né, gente? Eu não fiz, assim, presentes pro Dia das Mães. Eu não fiz caixinhas pro Dia das Mães. Eu não fiz nada disso. Então, esse mês, o meu salário veio todo praticamente de encadernação. E é o que me ajuda muito, né? E assim, dá pra viver de encadernação? Pra mim, no momento, daria, gente. No momento, né? Eu não sei como vai estar. Porque a vida do empreendedor é assim. Você nunca vai saber como tá o próximo mês. Mas pra mim, daria sim pra eu viver com encadernação com o João Miguel, né? Daria certinho, assim. Eu conseguiria pagar minhas contas, fazer compra. Eu conseguiria fazer tudo que eu preciso pra mim e pra ele. Claro que eu não ia poder fazer as contas que eu faço, né? Que é comprar várias coisas, assim, ou no cartão, ou parcelado. Não daria pra eu ter tudo que eu tenho, né? Porque no momento eu tenho a ajuda do Elton. É a gente que faz tudo junto em casa. Mas daria. Daria sim, gente. Eu não teria nenhum luxo. Eu não ia poder ficar comendo lanche, ficar comendo pizza sempre. Mas daria. Com certeza daria sim. Eu não tenho só o salário da encadernação, né? Eu também ganho o meu salário do YouTube. Mas se eu for comparar os dois, hoje em dia o da encadernação dá quase o dobro do que eu ganho do YouTube, gente. Porque o YouTube não é fácil. O YouTube a gente não ganha muito. Só esses YouTubers famosos. Mas, é... Eu acho que o de encadernação daria o dobro do YouTube. Mas os dois me ajudam, gente. Os dois. Mas, gente. É como eu disse pra vocês. A minha realidade não é a realidade de vocês. Né? Cada pessoa tem a sua realidade. A dica que eu dou pra vocês de venda é... Passa no começo algumas coisas de graça. Envia pra pessoas que você sabe que vai te divulgar. Faz um Instagram bem legal. Posta foto. Você tem que postar foto do que você faz. Porque senão a pessoa não vai conhecer o seu trabalho. O meu Instagram, gente. Tudo que eu faço, eu posto foto. Só se for algo repetido que eu não posto. Então, poste foto. Marca a sua cidade. Coloca a hashtag da sua cidade. Envie algo pra alguém que você gosta da sua cidade. Que você sabe que vai te ajudar com divulgação. E é assim que a gente começa. Aos poucos você vai crescendo. Aos poucos todo mundo vai te conhecendo. É... Eu quero aumentar o meu nicho, né? Como que pode se dizer? Eu quero trabalhar com outra coisa, como eu já disse pra vocês. Com coisa de estampar caneca. Mais pra frente camiseta. Mas tudo no tempo de Deus. Tudo quando Deus permitir, né? Que isso chegue até mim. Mas é algo que eu já estou planejando, gente. Eu já estou planejando, sim. Primeiramente, começar a trabalhar com canecas. Porque é algo que eu acho lindo. É algo que vale muito a pena. Principalmente em datas comemorativas. Como o dia das mães, dia dos pais, dia dos namorados. É... Sai bastante isso. E é algo que eu vou começar. Né? Mas é tudo aos poucos, gente. Faz bastante tempo. Ou, na verdade, anos. Que eu queria trabalhar com caneca. Mas não é fácil. Eu estou pesquisando tudo. Sobre preço. Sobre o que eu preciso. E não é fácil. Mas, como eu disse pra vocês. Tudo na vontade de Deus. Tá bom? O vídeo de hoje foi esse, gente. Eu até parei aqui de trabalhar. Porque eu fico falando, falando. E eu paro de trabalhar. Mas eu espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Tá bom? Deixa um like aqui pra mim. Se você ainda não deixou, comenta aqui embaixo. Tá bom? A sua dica. O que você acha da encadernação. Se você trabalha com encadernação. Comenta aqui como que é pra você. Tá bom? E é isso. Fiquem com Deus e... Tchau!